Bola, é escanteio. Cobrou, manda na área. Afasta a bola na linha. Incrível. É pra fazer. A queimarrou pra defender o goleiro, Caio. Foi um gigante no lance. Fez um milagre pra garantir o placar. Caio, análise confirma o que a gente já tinha conseguido ver ao vivo. Não entrou, amigo. É isso, essa nem precisada.